Vou trazer pra você esse trecho aqui do discurso do Lula, que tá todo mundo falando, criticando, inclusive tem gente de esquerda criticando, mas é muito importante você ver o trecho e o principal, você ver o trecho completo depois, porque esse trecho foi divulgado por um sujeito que, a meu ver, é um sujeito de direita, que é um cara que tá à frente do Metrópolis, que fica da revista ou do portal Metrópolis, que fica procurando trechos pra serem pinçados ali e serem passíveis de crítica, só que quando você pega um trechinho como esse, pra você criticar e você simplesmente desconsidera o contexto em que esse trecho foi colocado, olha, existe uma desonecidade, quer dizer que o Lula não falou isso? Não, ele disse o que ele disse, tanto que eu vou colocar o trecho aqui, mas eu vou trazer depois o trecho completo pra você formar a sua opinião de forma isenta a respeito. A respeito de tudo aquilo que ele tava falando. Nós estamos falando no dia, a comemoração no dia do cinema, e o Lula, nessa ocasião, ele anunciou o maior investimento público para as artes da história do Brasil. Gente, por que que esse trecho, ele tem que ser a única coisa a ser dita na fala do Lula a respeito? Vamos ao trecho que você vai entender. Porque eu sou da turma em que artista, cinema e novela não é pra ensinar putaria, é pra ensinar cultura, é pra contar história, é pra contar narrativas, e não pra dizer que nós queremos ensinar as crianças uma coisa errada, queremos fazer isso com crianças, não, nós só queremos fazer aquilo que se chama arte, arte, que nunca vai entender o que é arte, porque nós queremos muita arte, muita cultura e muita disposição das pessoas participarem. Bom, esse foi o trecho que foi divulgado nas redes sociais, você vê que o Lula fala a respeito de novelas e tudo mais, e eu vou trazer agora pra você o trecho completo. Antes, só lembrando, que eu sei que você tava esquecendo, eu só estou lembrando, dê o like no vídeo, por favor, se inscreva no canal, dê essa força aqui pro nosso trabalho, dá essa moralzinha, ajuda a gente a chegar aos 600 mil inscritos todos os dias trabalhando pra você. Fica até o final do vídeo, tem aquela dica especial, muita gente já tá conseguindo ter a sua renda extra aí, um trabalho bacana que você pode fazer apenas com o seu celular, daqui a pouquinho a gente fala a respeito disso. Antes de trazer esse trecho completo, eu quero colocar dois pontos, tá? O primeiro é o anúncio desse investimento, isso ninguém comentou, ninguém falou a respeito disso, inclusive pessoas de esquerda que criticaram, utilizando apenas o trecho da revista metrópolis. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, existe uma estratégia também nessa fala do Lula, que tenta, a todo custo, se aproximar de uma parcela da sociedade que foi capturada, que foi raptada pela extrema direita. Então a extrema direita se coloca acima do bem e do mal, eles são os perfeitos, eles é que são os cristãos, eles é que são as pessoas que defendem as coisas boas da vida, e a esquerda é a tragédia, a esquerda é o lixo, a esquerda é tudo que tem de pior no mundo, o que é obviamente uma mentira e uma distorção absurda dos fatos. Nós temos visto agora, recentemente, uma leva gigantesca, por exemplo, de pastores que são estupradores e abusadores, e esses caras agora, por intermédio da bancada evangélica, eles estão tentando fazer de tudo pra se colocar como os arautos da moralidade, nessa situação especificamente que nós estamos vivendo aqui, a respeito dessa maldita PL. Então a gente tem que levar em consideração que há uma estratégia também no discurso do Lula, e ele sempre é honesto em seu discurso. Ele, por exemplo, fala a respeito do aborto, fala, eu sou contra o aborto, mas nós temos que lidar com o aborto por intermédio de uma ótica de saúde pública. Nós temos que entender que há pessoas que estão morrendo e normalmente isso se dá em cima de uma população carente, das pessoas mais pobres, das mulheres mais pobres. Então ele consegue tratar sobre o assunto com honestidade, que é o mais importante. Essa questão que a gente fala a respeito do Lula, o Lula é um senhorzinho, gente, o Lula é um idoso, sabe? Apesar dele ter uma energia muito grande, muito maior do que muita gente, do que a maioria da idade dele, ele é uma pessoa que tem os seus valores. E valores, ele é católico, nunca deixou de ser católico, ele sempre colocou essa questão da religião, e há um grupo enorme dentro da esquerda que são ateus. As pessoas têm um conflito em relação a isso. Mas eu quero trazer para você um ponto importantíssimo. Nós temos que aprender a respeitar cada pessoa na sua individualidade. O Lula não é Deus, ele nem sempre vai falar tudo aquilo que a gente quer ouvir, ele nem sempre vai fazer tudo aquilo que a gente gostaria que ele fizesse. Eu, particularmente, eu, Clayson, o que eu gostaria? Eu gostaria de um governo de esquerda total, assim, sem restrição, é esquerda. Troço aqui é esquerda, cara. Negócio aqui é o social, certo? Negócio aqui é entender que nós estamos sendo regidos pelo ultracapitalismo. Esquerda, cara. Só que eu consigo também compreender o que é o nosso país. Nós estamos vivendo um momento que, lamentavelmente, é um momento que tem uma guinada enorme para a direita, para o liberalismo, para um pensamento que eu sou contra, que eu não concordo. E, ao mesmo tempo, nós temos que entender, e isso é muito importante, nós precisamos, no meio dessa situação toda, tentar arrumar uma forma de governança. Então, essa questão específica tem que ser colocada. A gente tem, inclusive, a esquerda está com esse hábito de descer o pau no Haddad, descer o pau no Lula, de descer o pau no governo. E a gente esquece que o outro lado, se nós não tivéssemos elegido ou eleito o Lula, nós estaremos hoje com o Bolsonaro. Então, não é possível que as pessoas acham que o Bolsonaro pode ser melhor que o Lula, sendo de esquerda. Então, eu estou trazendo esses pontos. Vou trazer para você o trecho completo agora, com essa explicação, para você entender e para você ver como foi a fala do Lula, que, a meu ver, foi muito feliz. Olha só. No governo do presidente Lula, não faltará, em algum momento, disposição para que a cultura se transforme numa indústria, não apenas de cultura, mas numa indústria para gerar oportunidade de desenvolvimento para milhões de pessoas que, através da cultura, poderão alcançar aquilo que talvez não alcançassem outra atividade. Porque a cultura existe inteligência, existe criatividade, existe perficácia e, sobretudo, existe competência. Porque quem não tiver competência não vence a vida. Você tem que ter alguma competência e a cultura exige muita competência, sobretudo a competência de você atrair sobre você aquilo que você quer despertar nas pessoas. Então, eu tenho dito para a Margarete Menezes que a gente vai cuidar com muito carinho. Eu já sou na história do Brasil, veja que engraçado, eu sou na história do Brasil o presidente que mais investiu em educação, que mais investiu em ciência e tecnologia, que mais investiu em institutos federais. No governo meu e da Dilma, se vocês analisarem bem, 99% das coisas culturais foram aprovadas no período que nós governamos esse país. Quando nós saímos, é como se tivessem passado uma praga de gafanhoto. Acabou. Eu vou contar uma bobagem para vocês. Eu, quando resolvi criar o Ministério da Pesca, é porque o Brasil tem uma costa marítima de 8 mil quilômetros de costa marítima, de água. Apesar que o Brasil ele tem que tomar conta de 5 milhões e 300 mil quilômetros quadrados, porque o Brasil tem uma área marítima muito maior do que a nossa fronteira marítima. Quando bem, nós temos 12% da água doce do mundo. Temos rios extraordinários. E por que o Ministério da Pesca estava ligado ao Ministério da Agricultura? Quando eu resolvi criar o Ministério da Pesca, eu falei, pô, peraí, eu não conheço ninguém pescando em terra. Pesca-se na água. Então, se o cara não planta na água, planta na terra. Então, que se plante o Ministério da Agricultura, mas que se crie o Ministério da Pesca. O cinema é a mesma coisa e a cultura é a mesma coisa. É preciso enraigar na cabeça das pessoas a ideia da força, porque se a gente não fizer isso, eles desmontam. Hoje, eu estou há um ano e sete meses no governo. Um ano e sete meses. Nesses um ano e sete meses, a gente passou 90% do tempo reconstruindo a coisa que já tinha construído e que eles desmancharam. Não deixaram pedra sob pedra. E nós estamos reconstruindo. E vamos reconstruir. Eu já fiz, nesses um ano e sete meses, mais políticas públicas do que eu fiz em oito anos passados. Aí você pode me perguntar, ah, mas eu não vi ainda. E não vi no mesmo. Porque você nunca mais já boticava no dia que você plantar. Você planta, aduba, joga água e espera um tempo e você vai colher. E este ano é o ano da colheta que a gente vai fazer neste país, das políticas que nós queremos construir. E ela começa com um ato como esse. Ela começa com um ato como esse. Porque eu sou da turma em que artista, cinema e novela não é para ensinar putaria. É para ensinar cultura. É para contar história. É para contar narrativas. E não para dizer que nós queremos ensinar as crianças uma coisa errada. Queríamos fazer isso com crianças. Não. Nós só queremos fazer aquilo que se chama arte. Arte. Quem nunca quer entender o que é arte, dane-se. Porque nós queremos muita arte, muita cultura e muita disposição das pessoas participarem. O que nós não podemos é ter medo de fazer esse debate. O que nós não podemos é ter medo de fazer o debate. Muitas vezes aparece um maluco aí falando bobagem, gritando bobagem, xingando bobagem. A gente fica quieto. Não. Nós temos que defender o nosso direito. Hoje eu fui lá no ato da Petrobras para dizer, porra, quantas vezes tentaram acabar com a Petrobras? Quantas vezes tentaram negar que a gente não tinha direito a petróleo? E toda vez que a gente cria uma coisa, privatizaram a Eletrobras. A Eletrobras era uma empresa poderosíssima e uma coisa estratégica para eles. Não privatizaram. Fizeram uma política de lesa pátria. Privatizaram a Vale. Quiseram privatizar o BNDF. Quiseram privatizar o Banco do Brasil. Quiseram privatizar a Caixa Econômica. Faz quantos anos que tentam privatizar o Correio? E sempre tirando a ideia de que o que é público não presta. Ali só tem vagabundo. O pessoal é emarajá. O pessoal não trabalha. E a sociedade vai acreditando nessas bobagens. E nós não brigamos. Por isso, é que quando eu pedi a gente de casamento, eu falei para ela, baixinha, se prepara que você vai casar com um penambucano. E eu tenho 70 anos de idade. 75 na época. Mas eu quero te dizer que eu tenho energia de 30 e tenho tesão de 20. Não sei se ela acreditou, mas eu falei. Mas por que eu falei isso para ela? Hoje em dia, porque se a gente não colocar na vida da gente uma causa. Uma causa. Um homem ou uma mulher tem que ter na vida dele uma causa. Que ele levante todo dia com possibilidade e com vontade de realizar aquela causa. Todo dia ela tem que levantar com vontade de fazer alguma coisa. A gente não pode se entregar. Ah, eu estou perto de me aposentar. Eu não vou me aposentar. E já falei com Deus. Só me leve daqui. Eu prendi com sua funa. A dona Caetana nem veio aqui. Ela que procurou outro espaço porque eu quero viver 120 anos. Goste quem gostar. Vou durar. E quero... Porque eu tenho que fazer as coisas, gente. A gente tem que acreditar fazendo as coisas. Fazer cinema é uma crença. Porque fazer cinema com muito dinheiro é muito fácil. Mas fazer com sacrifício, com o pessoal do nosso trabalho, é muito difícil. Então o que o governo tem que fazer? O governo não tem. O governo não tem que ser o patrocinador de tudo. O governo tem que ser o indutor de tudo. O governo tem que criar condições para que vocês tenham acesso a fazer as coisas. Que o sistema financeiro e que os empresariados tenham uma postura digna de financiar filme. De acreditar que ele vai ter retorno se ele financiar um filme corretamente. É importante que a gente diga, ninguém quer favor de ninguém. A gente quer apenas a oportunidade de exercer a nossa profissão e a nossa criatividade. E por isso nós temos que regulamentar o tal do voto. Nós temos que regulamentar o tal do voto. Por quê? Porque se a gente brincar, se a gente brincar, agora no Congresso Nacional, as coisas estão voltadas pelo celular. Então quando tem um clima quente, os deputados não vão ficar cada um na sua casa, na sua cidade e pelo celular ele vota. Eu acho que é Benedita da Silva. Não é assim, Benedita da Silva. É assim. É assim. Deputado hoje, a gente ainda está aqui. Deputados muitas vezes são convocados para votar pelo celular. Então é importante que a marcação seja homem a homem, mulher a mulher. Eu acho que a gente tem condições de fazer uma regulamentação para que esse país se transforme num país livre, soberano e dono do seu nariz, dono dos seus artistas, dono da sua arte e dono do nosso futuro. Um beijo no coração e feliz dia do cinema nacional. Bom, então está aí o trecho completo para você entender o que aconteceu e para você perceber que ainda estamos vivendo um momento de muita distorção. Existem muitas distorções nessa questão. As pessoas estão, na verdade, pegando, pinçando trechos, pegando trechos pequenos das falas do Lula para tentar ir de uma forma até próxima ao que iria a oposição ao governo nessas críticas. O Lula fez uma fala importantíssima. Ele traz uma coisa que eu acho fundamental, porque a arte começa a respirar depois de pelo menos seis anos de retrocesso. Os quatro anos do Bolsonaro foi uma tragédia para as artes no país e ele indica que está procurando trazer esses investimentos, indica que está procurando trazer melhorias para as artes no país e para nós é um respiro, digamos assim, quase que numa situação em que estávamos numa UTI no tocante às artes. Então é importante a gente entender isso, é importante a gente perceber isso e é importante quando você ver alguma dessas falas, esses trechos de fala do Lula, pinçados aí, você prestar atenção, inclusive aqui no canal a gente sempre está colocando isso, prestar atenção no contexto e no que realmente importa. O que importa sobre essa fala do Lula não é dele ter falado sobre novelas, que é a opinião dele. Tem muita gente que acha a novela da Globo uma porcaria. A última novela da Globo que eu assisti foi o Rock Santeiro e depois daquilo lá eu odeio novela e ponto final, mas isso é o meu gosto pessoal, é uma questão pessoal, você pode gostar, a minha mãe adora e eu amo a minha mãe, mãezinha, um beijo, eu te amo e não tem nada de errado gostar de novela também. Então a gente tem que levar essas questões em consideração, mas eu quero saber o que que você pensa. Primeiro, você gosta de novela? Eu queria que você colocasse aqui, só por curiosidade, porque é o seu direito gostar e não gostar, tá? E depois, uma segunda pergunta importante, você entendeu que é importante a gente contextualizar? Você achou que agora, com o contexto geral, mudou um pouco aquelas críticas iniciais a respeito da fala do Lula? Coloca aqui nos comentários. Não se esqueça do like, hein? O like é fundamental. A sua inscrição aqui no canal é muito importante pra gente. Se inscreva no canal. Se você é inscrito, ative o sininho, esteja junto com a gente. A gente tem sempre essa dica especial pra você, que trata sobre a renda extra, a possibilidade de você trabalhar apenas com o seu celular e você ter uma renda extra. Você pode, inclusive, trabalhar aqui no Brasil e pode ganhar em dólar, por exemplo. É claro que você pode ganhar em real também e você vai ter essa oportunidade, que eu acho muito bacana, de você ter, pelo menos nas suas horas vagas aí. É até lúdico. É até uma coisa bacana que você vai ter aí nas horas vagas, com o seu celular e tudo mais. E você vai poder ter esse dinheirinho a mais que vale a pena. Claro que vale a pena. Entre no primeiro comentário fixado, por favor. É o comentário aqui e você vai saber tudo. A gente vai explicar tudo pra você lá no WhatsApp, tá bom? E a gente sempre pede pras pessoas que chegam no final dos vídeos, pra que ajude o nosso trabalho. Você pode ajudar de várias formas. O like é um deles. Você compartilhar o vídeo é um deles. Mas você também pode nos ajudar sendo membro do canal. É muito importante essa ajuda pra gente. Ser um apoiador, uma apoiadora do nosso Apoia-se. Por favor, nos ajude. Você pode também nos ajudar com qualquer valor pelo Pix. O valor que você puder. Se você puder, é claro. Se você quiser. É o valor que você puder. Tá aqui o nosso endereço do Pix. Canal Clayson, arroba gmail.com Dê essa força pra gente, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas. Eu sou o Clayson. E aí Legenda por Sônia Ruberti